Bom dia, muito bom dia pra você que tá aqui acompanhando a programação da TV Mar. Hoje, quarta-feira com cara de segunda, 3 de novembro. E pra você que tá aqui acompanhando a nossa programação, se você está precisando sair de casa, não quer perder o nosso programa, baixa o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, né? Então acessa comigo, www.gazetaweb.com, você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar é claro, também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa, gente, claro, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde, AP Vida. Confie na inteligência, então faça a AP Vida, a AP Vida é saúde pra valer. E se, é claro também, a gente não pode perder o hábito, né, de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs, vamos abrir, então, o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado. Gazeta de Alagoas, conferindo os principais destaques. Gasolina fecha outubro com alta de 5,1% em Alagoas, aponta a ANP. Pela hora da morte, gastos com jazigo e funeral podem ultrapassar 45 mil aqui em Maceió. Ministros de Bolsonaro chegam na sexta-feira para anunciar novos investimentos aqui no nosso estado. Esses são, então, os destaques da Gazeta de Alagoas. Você pode acompanhar, então, acessando www.gazetadealagoas.com.br. Olha só aqui, superlotação, familiares de pacientes apontam caos no HGE. O caos que a gente, infelizmente, já conhece muito bem, né? E olha só, vamos iniciando, então, aqui o nosso TV Mar News, trazendo boas informações, boas notícias pra você. Você, jovem aprendiz que aguarda uma oportunidade de emprego, de se inserir no mercado do trabalho, pelo menos pra ter informações, pra ganhar experiência. A gente traz pra vocês uma excelente oportunidade da BRK. Quem traz detalhes pra gente agora é Fernando Palmeira. Atenção pra você que sempre nos acompanha em nossas reportagens, e enfocando o trabalho desenvolvido pela BRK Ambiental em Maceió e na Grande Maceió. Olha, uma grande oportunidade pra essa empresa, que está aí com todo vapor, para melhorar cada vez mais o abastecimento d'água e saneamento em nossa capital e também nessa área metropolitana. Eu estou aqui ao lado da Supervisora de Recursos Humanos da BRK, que é Cláudia Mello, e ela está pra nos fazer esse convite, principalmente a você, profissionais de várias áreas que terão a oportunidade, a partir de agora, ofertados pela BRK pra Maceió e também por outras regiões do Brasil. A partir das inscrições, não é isso, Cláudia? É isso, nós também agradecemos a oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso trabalho e convidar a todos a se inscreverem no nosso programa de trainee, que já está com as inscrições abertas através do site. As inscrições vão até o dia 16 de novembro, e nós estamos à procura de jovens para atuar nas áreas de liderança. Então, o objetivo do programa é trazer novos líderes aqui pra BRK. Esses líderes, essas pessoas que vão se inscrever, irão atuar na área de engenharia, operação, comercial, financeiro e de inovação. O programa tem duração de 18 meses e finaliza, o período de inscrição e todas as etapas finalizam em dezembro, pra que a atuação inicie no mês de janeiro de 2022. Como falamos, as oportunidades pra Grande Maceió, pra essas cidades da área metropolitana, mas também tem que estar disponível o selecionado para trabalhar, provavelmente, em São Paulo, Escritório Cooperativo da Capital Paulista, também em Limeira, São Paulo, Aparecida de Goiânia, Blumenau, Maceió, Palmas, Recife e também outras cidades que, com certeza, as oportunidades estarão surgindo. Perfeitamente. Como fazer inscrições e vamos falar também de como será essa avaliação. Isso. As inscrições são feitas através do site Transformadores BRK 2022 ou no próprio site da brkaambiental.com.br. Você também encontra todas as informações para as inscrições e as etapas iniciam logo após o período de inscrição que se encerra, como já falei, no dia 16. De novembro. De novembro. Então, o processo vão ter as avaliações online, painéis com os executivos da companhia e aí finalizando no mês de dezembro. Esses profissionais selecionados terão aí suas vantagens, uma série de benefícios. É bom a gente frisar para estimular cada vez mais esses profissionais. Exatamente. Os benefícios que nós oferecemos na nossa companhia, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e PLR também. Esses são os pacotes de benefícios que nós oferecemos. Cláudia, então é bom relembrar, lembrar, para que se fixe bem aí nesse cronograma, plantando as inscrições para o momento da seleção, enfim, e o chamado depois, né? Exatamente. Convidamos mais uma vez as pessoas que têm até três anos de formado, esse é um dos critérios para se inscrever no nosso programa e faz parte da nossa cultura, da cultura BRK, o incentivo à diversidade. Então, não tem limite de idade. Então, todos são convidados a se inscreverem, aqueles que querem impulsionar suas carreiras, se desenvolver como líderes e aqui a BRK oferece esta maravilhosa oportunidade. Água é vida, água potável é saúde, também um saneamento básico que tanto precisamos e a BRK está aí com esse trabalho fantástico na grande Maceió e na nossa capital e a oportunidade que nós estamos passando aqui através da TV Ambar para você, profissional, ter a oportunidade também de se realizar e fazer parte deste grande e importante trabalho da BRK em nosso estado. Quase mais de um Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Ambar da organização Arnaldo de Mello, o canal 525.net, claro. Que bacana, né, gente? Não para por aí, não, porque o Cine de Maceió está ofertando mais de 90 vagas de emprego em diversas áreas. Quem traz informações agora para a gente ao vivo é Viderla Araújo, diretamente do Cine aqui de Maceió. Viderla, bom dia para você. Tem vaga para todo gosto? Como é que está? Olha, Paulani, um abraço para você, ótimo dia para os telespectadores da TV Ambar Canal 525. Nada melhor do que começar nesta quarta-feira com cara de segunda, né, estamos voltando de um feriadão, mas para buscar emprego, né. E o Cine, desde as 8 da manhã, iniciando suas atividades aqui no centro de Maceió, funciona no shopping popular, a Prefeitura Municipal de Maceió também fazendo esse chamamento por conta até mesmo da presença dos veículos de comunicação e que tem um trabalho sólido sendo realizado para poder proporcionar para os maceioenses uma ótima condição de chegar até o final do ano também empregado. Lembrando que neste período, Paulani Santos, nós estamos acompanhando aqui também uma movimentação muito grande no comércio, onde tradicionalmente são também contratadas pessoas para aquelas chamadas vagas temporárias, que são o fortalecimento das lojas de calçado, de vestuário no centro de Maceió, para poder fortalecer seus quadros diante do fluxo tradicional por conta do Natal e do Ano Novo. Então, acaba sendo importante essa situação. Quero dizer que já vivi essa situação de perto também em Paulani, em 1999, lá atrás, quando passei no comércio e também entrei através de vagas temporárias e acabei ficando por oito anos em uma grande empresa, dando realmente os serviços e aprendendo bastante na oportunidade. Então, é assim que pode ser esta oportunidade para muitas pessoas que têm o desejo de uma primeira vaga de emprego em vir ao CINE para poder trazer também seus documentos e naturalmente concorrer às vagas, aquilo que mais se encaixa, aquilo que mais se adapta dentro do mercado profissional. Nós vamos conversar a partir de agora com a Rosineide Lima, ela que é uma das colaboradoras aqui do CINE. Rosineide, muito obrigado, inclusive, por atender aqui a nossa equipe. Vamos falar um pouquinho quais são os documentos necessários para poder preencher essas vagas que hoje o CINE tem à disposição. Bom dia. Bom dia. Pronto. Para fazer o cadastro do CINE, a gente precisa de carteira de trabalho, identidade, CPF e um comprovante de residência. Um currículo também atualizado, porque a gente está trabalhando de forma online. Aí você faz o currículo, deixa aqui pessoalmente com a gente ou envia por e-mail também. Sim. O e-mail da imumaceor. Ah, entendi. imu.centabes.com Arroba gmail.com Agora, Neide, vamos falar um pouquinho a respeito dos horários de funcionamento. De 8 da manhã até que horas? De 8 às 14 horas, de segunda à sexta. Como é que tem sido o fluxo na manhã desta quarta-feira? Está com a quarta e o cara de segunda, né Neide? Está. Olha, o fluxo está normal, está bom, assim, porque a gente está trabalhando de forma por agendamento, mas como não está vindo muita gente, a gente está trabalhando de forma normal. Pode vir direto ao CINE, pega a fichinha, é atendido normal e vai para casa. Deixa o currículo, faz o cadastro. A gente também está fazendo agendamento para seguro-desemprego, já que a gente não está com o sistema, com a senha de seguro-desemprego atualizada, a gente está fazendo agendamento para o trabalhador que chega aqui e como não pode fazer o serviço, a gente encaminha para outro setor que ele consiga, já vai com o agendamento tudo marcado, tudo certinho e é isso. Agora, percebi que quando a pessoa chega para se candidatar para essa vaga de emprego, as perguntas básicas que vocês realizam é o seguinte, é o primeiro emprego, aí a pessoa diz sim. Se diz que não, você pergunta, mas receber o seguro-desemprego recente é exatamente por conta desse cadastro, né? Por conta do cadastro, porque a partir do momento que você dá a entrada no seguro-desemprego já fica automaticamente cadastrado no sistema da INE. Aí é só deixar o currículo atualizado que a gente já encaminha para a empresa. Agora vamos lá, para organizar bem a coisa, para o nosso telespectador entender. primeiro emprego, o que é que é preciso trazer para concorrer às vagas? Vamos lá. É o mesmo cadastro, é identidade, CPF, carteira de trabalho e um comprovante de residência. Se tiver certificado de custos também, traz para a gente acrescentar no cadastro. Certo. No caso de quem já trabalhou, o que é que é preciso mesmo? De quem já trabalhou, só o currículo atualizado com o CPF. Só o currículo mesmo, né? Isso. Importante, essa iniciativa que o Cine tem desenvolvido, pelo que me consta, são 98 vagas destinadas para pessoas do ensino fundamental e ao superior completo, né, Neide? Tem algumas vagas aí que você poderia passar para os nossos telespectadores? São 98 vagas, tem em toda a área. Tem a área de analista de PCD, atendente de pátio, auxiliar de reposição, auxiliar de estoque, deixa eu ver. Tem a área de recepção hospitalar, técnica de enfermagem. Aí são de todas as áreas, tem vagas. Aí a gente vai analisar os currículos. Se tiver no perfil da vaga, porque também tem que ter experiência comprovada, outras não tem. Aí se tiver no perfil, a gente já encaminha o currículo para a empresa. Certo. Depois que encaminha o currículo para a empresa, aí fica a critério da própria empresa fazer os contatos, né? Isso, a empresa faz a seleção e liga para as pessoas selecionadas. Muito obrigado, viu, Rosineide, pelas suas informações. Pois é, por Lani Santos. Então, o Cine de Portas Abertas são quase 100 vagas de emprego nas mais diversas áreas. Para quem tem, por exemplo, um primeiro emprego como objetivo ou para quem já trabalhou, tem vagas. Não tem limite de idade, né, Rosineide, também aqui, né? Para todas as idades está aberto, né? Vai de acordo com as exigências da empresa, né? Isso, acima de 16 anos a gente já encaminha, porque tem vagas também para aprendiz. Entendi. A partir de 18 anos, vai a vaga normal, carteira assinada e também tem aprendiz. Pronto, então vou fazer o convite para o nosso telespectador. Procura a Rosineide aqui quando chegar no Cine, ela vai atender com essa mesma simpatia, com o mesmo carinho. Traga os documentos, porque sem documento ela não tem como fazer muita coisa, né? E aí, de repente, você preenche o cadastro e coloca o cargo que você gostaria de concorrer, né? Isso, Rosineide. E depois entregar a Deus, né? Isso, entregar a Deus e esperar que seja selecionado, viu? Muito obrigado, então. Bom, nada, obrigada a você. Ela que trabalha aqui no Cine, por Lani Santos, a partir, desde as 8 da manhã, na verdade, o Cine tem funcionado, né? A horário normal aqui nesta quarta-feira, dentro do Shopping Popular, para quem quer realmente concorrer a essas vagas, são 98, pelo menos no total, para pessoas de ensino fundamental ao ensino superior completo, sendo três delas a pessoa com deficiência. Inúmeras destas 98 vagas também são destinadas especificamente ao público feminino. É muito importante dizer isso também para o primeiro emprego ou para quem quer ter uma continuidade no mercado profissional e chegar ao final do ano, por Lani Santos, garantindo aí seu salário, tendo seu emprego, tendo suas contribuições trabalhistas. É importante dizer que para essas vagas temporárias pode surgir alguma situação também. As empresas do comércio, como nós já colocamos, têm essa característica de contratar e aumentar o fluxo de funcionários para essas vagas temporárias, de vagas por aproximadamente três meses, para poder pegar o período de Natal, o período de Ano Novo. Então, não custa nada você que está sem emprego, acompanhando a programação da TV Mar, sem perspectiva ou pensando exatamente que as oportunidades batem na porta, precisa um pouco sair de casa, né? Vim no Cine, trazendo a adoração para concorrer a essas vagas de emprego e naturalmente encerrar o ano em grande estilo, em uma outra situação, em um outro patamar. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, pelas ruas da capital aguana, aqui direto do Cine, no centro de Maceió, fazendo esse chamamento para vagas disponíveis de emprego para o Lani Santos e daqui a pouco nós vamos trazer de outro ponto da cidade, ainda aqui no centro de Maceió, detalhes de um protesto que acontece na manhã de hoje. Está sendo preparada aí uma situação sobre o reordenamento dos ambulantes no centro de Maceió. Até daqui a pouco. Voltamos já. Pois é, já já então, Vidarna Araújo volta à nossa programação com informações a respeito desse protesto. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, e daqui a pouco a gente volta com uma conversa bem interessante sobre a economia do nosso país, o que está acontecendo, afinal de contas, já recebendo aqui no nosso estúdio, Luciana Caetano, economista. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho